Olhar a bomba e ver os números girando, girando, o preço subindo tão rápido, dá até aquela dor no coração. É, mas fazer o que, né? Tem que pagar, né? É, fazer o que? Foi mesmo questionamento de muita gente que não está tendo para onde correr. O jeito é abastecer onde tem. Tá difícil, né? Tá caro. Se não baixar, tá procurar outra saída, né? Tem que pôr, né? Tem que abastecer, né? Tem que pôr, né? Quem vai viajar, já se precaveu. Já liguei nos postos, vai ter, tá tranquilo. Nesta quarta-feira, chegaram neste posto de combustível 10 mil litros de álcool e 5 mil litros de gasolina. E agora, olha só, a tabela tá zerada porque não tem mais nada pra vender. Até se formaram filas imensas que iam daqui até mais lá pro meio da T63. O posto tava lotado. Essa gasolina chegou no final da tarde de quarta-feira. E em menos de 5 horas, os 15 mil litros de gasolina e de álcool foram embora, foram vendidos. Agora, os frentistas estão aqui somente pra receber um novo combustível, que deve chegar ainda nesta quinta-feira. Alguns postos amanheceram fechados. Outros receberam combustível ainda pela manhã. Gasolina? Nada. Chegou agora, a gente vai descer. E álcool, vocês têm? Não, não tem nada. Este caminhão está carregado com 30 mil litros de gasolina, mas neste posto vão ficar apenas 5 mil litros. É que o carregamento foi dividido com outros 5 postos. É um pouquinho pra cada um, o caminhoneiro que trouxe. Por que vocês estão tentando dividir? É pra tentar abastecer um pouquinho pra cada? Como que tá essa questão do abastecimento de combustível aqui na capital? Isso, é porque devido à paralisação que teve, os postos estão praticamente todos secos. Então, a demanda tá muito grande. Então, pra não abastecer só um e deixar os outros vazios, a gente tá dividindo essas cargas pra pôr em todos os postos. A gente estima que em torno de 7 dias úteis, esses estoques nos postos estejam completamente normalizados. Essa é a nossa expectativa. E o preço, que já teve um aumento, pode subir ainda mais. O ICMS, o Imposto Estadual, vai sofrer um reajuste de 5 centavos no preço do litro da gasolina. E isso vai refletir na bomba. Ainda assim, o Sindiposto disse que muita coisa pode mudar durante as próximas duas semanas. A justificativa de alguns aumentos da gasolina, principalmente, é por causa da redução da quantidade de etanol que foi aditivada à gasolina. Com a volta à normalidade, voltando à prática de 27% de etanol na gasolina, a tendência é que caia o preço um pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.